Depois de anos de espera por conta da pandemia, a tão esperada festa de Nossa Senhora dos Prazeres volta ao seu estilo tradicional, com praça lotada. Os devotos tomaram Monte Guararapes desde o início da tarde para o encerramento da festa. Crianças vestidas de anjos para pagar promessas são vistas com frequência por aqui. A devoção por Nossa Senhora dos Prazeres tem origem no século XVI e perdura até hoje. Nossa Senhora dos Prazeres é Nossa Senhora da Alegria, porque ela alegrou-se certamente, como toda mãe, com a ressurreição do seu filho. Ela sofreu muito. Qual a mãe que não sofre com a morte do seu filho? Mas para ela não foi surpresa, porque a promessa já existia do próprio Cristo. Morro, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Ela nunca duvidou disso, claro, mas ela se alegrou quando viu a realidade acontecer. O filho que estava morto, ao terceiro dia, ressuscita, nos comunicando vida nova, nos comunicando possibilidade de uma esperança renovada. A festa Nossa Senhora dos Prazeres, aqui em Jaboatão, está na edição número 366. Foram nove dias de festa, atraindo cerca de 50 mil fiéis. Hoje, no dia do encerramento, acontece a tradicional Missa Solene, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Fernando Saborido. A celebração também foi concelebrada por padres diocesanos e estiveram presentes autoridades políticas da região. Depois de dois anos, na verdade três, mas o ano passado foi realizado aqui na paróquia num estilo menor, na verdade, porque ainda tínhamos algumas restrições, mas voltamos esse ano em grande estilo. Nove noites dessa belíssima festa Nossa Senhora dos Prazeres, a participação popular muito grande, shows aqui na paróquia. Então, realmente, a população de Jaboatão foi beneficiada com essa grande festa e está participando em grande estilo. Durante a homilia, Dom Fernando Saborido ressaltou que este título de Nossa Senhora dos Prazeres nos convida a alegria e gratidão pela ressurreição. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres, ele vive intensamente a oitava da Páscoa por conta da festa. Uma festa intensa, com muita participação. O povo de Deus demonstra aqui, realmente, muito carinho para com Nossa Senhora e isso é um estímulo para todos, para viverem realmente a fé. É um dia em que é feriado em Jaboatão e isso facilita também a participação do povo e a gente percebe que é uma multidão que, de fato, está aqui visitando o santuário, participando das atividades religiosas e que tudo isso repercuta, portanto, em compromisso com a fé. Após a celebração, o andô dourado e revestido de flores foi recebido pela multidão e após a bênção de Dom Fernando Saborido, a procissão teve início, encerrando a festa de Nossa Senhora dos Prazeres de 2023. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Renata Vasconcelos, para a TV Evangelizar. Da Arquidiocese de Olinda e Recife.